Olá meus amores tudo bem com você espero que sim a dica de hoje você é uma base glicerinada transparente eu já eu vou repostar essa base de novo impedir uma receita impediram uma encomenda eu vou fazer novamente como fazer vou passar novas ideias aqui tá na receita anterior que eu fiz com a base transparente eu fiz usando chá de levanta a câmera que você está vendo aqui ó eu fiz com chá de cravo né só que hoje eu fiz com chá de algodãozinho e é você é e é você dele deixa eu mostrar pra vocês aqui ó algodãozinho ó aqui duas lasquinhas no chá tá ó duas lasquinhas assim desse algodãozinho e uma colher pequenininha aquela de café de do pó de erva cedeira tá aí eu coei no paninho porque se você passar na paneirinha vai sair os pozinhos lá né aí ficou um chá bem clarinho tá vendo ó quando você faz com chá suas bases fica maravilhoso olha fica bem clarinho tá vendo e eu já coloquei açúcar dentro da açúcar tá fiz um chá mesmo eu coloquei 100 gramas de açúcar um copinho aqui de iogurte de açúcar tá 100 gramas de açúcar no chá fiz um chá com ele no paninho tá aqui reservado tá bem facinho de fazer gente ó levantar a câmera de novo aí eu vou tá utilizando um sabão e meio na outra receita que eu fiz um sabão e meio também a mesma coisa aqui tá aqui é um sabão que eu não gostei nada aqui um metadinho tá esse que eu tinha feito eu faço as pozinhos assim tá vendo os pozinhos eu te coloquei umas gotinhas de gel branco aqueles aqueles é corante gel branco então vai ficar um neutro um pouquinho de branco tá não tem problema não mas é dois do mercado que eu não vi aí eu vou usar sorofisiológico shampoo é que você nem possa caseira ou do mercado essa aqui ó é que você tá sendo pura e álcool de cereais que eu sou mais álcool cereais o que eu fiz lá foi com álcool do mercado esse que eu vou usar com álcool cereais tá e um pouquinho só de álcool perfumado que eu sou apaixonada gente tá se vocês quiserem senão pode ser só o álcool mesmo esse aqui eu fiz de lavanda sonho ó cor que fica eu fico eu fiz com as ervas secas tá só isso bem facinho de fazer vamos lá o homem pra vocês aqui como tá chegando de das mães né aqui bonitinha que eu faço no canal tá pois eu mostro vocês vamos lá eu vou baixar aqui vamos ver aí eu coloquei ó vou colocar agora o sabão na panela o sabão como no chá já tá o açúcar não precisa colocar aqui o chá tá vendo açúcar no chá eu vou mexer não tá vendo aqui quando você já coloca o chazinho assim fica mais fácil tá você até pode deixar descansar aqui também ó que é mais fácil nosso processo tá aqui na metadinha que sobrou do sabão eu faço outras coisas tá gente como eu falo com aquele gelzinho que sobra eu vou usar aí no final eu vou falar vocês que eu fiz no final tá relaxa vou fazer umas coisas bem legais pra vocês aí tá ó vou deixar descansar aqui uns 20 minutinhos enquanto isso eu vou arrumar os outros ingredientes tá faltando aqui tá descansar um pouquinho uns 20 minutinhos eu volto com vocês foi no fogo já tá já volto e eu tô com ele no fogo fogo baixinho sempre tá mexendo até sover bem se precisar pode pôr mais um pouquinho do chá tá acontece sobre bem tá eu vou acabar de sover já volto com vocês eu voltei com vocês a gente soveu lá tá vendo soveu se precisar pôr mais pouquinho de água tá tá mexendo até sover bem coloquei mais pouquinho nosso 30 ml coloquei lá mexer bem aqui ó aí vou colocar porque o soro aqui dentro já ó 50 ml coloquei aqui da nossa receita eu coloquei 50 ml vamos ver como vai ficar aqui nossa básica vai colocar uns pouquinhos tá ajeitando então deixa eu pegar mais próximo ó ó você tá vendo aí né ó vai mexendo e vai ficar assim mesmo para essa massa de bolo né uma vez a massa você muda o sabão ou coisa ó pode ser isso também tá eu uso uma massa só mas tem vez que não dá né tá mais cara compro mais barato então é bom fazer mais qualidade viu gente aprendo isso também ó qualquer p de cor restante o restante talvez fica assim mesmo assim não tem problema não que coisa se ficar assim uma coisa você pode levar no fogo de novo que acaba dissolver tá é só este bolo né aí vou colocar nossa glicerina bom eu arrumei um monte de copinhos assim ó fui na farmácia dias ganhei um monte de copinho ó ganhei uns copão né esse aqui é de mais 20 ml olha o tamanho dele então vou usar vamos usar aqui e vim deixa eu ver vamos usar 20 ml tudinho esse copinho tá bem hidratado nossa nossa pele tá ó tá bem hidratado nossa base mexer bem tá bastando massa de bolo mesmo ó vou colocar o nosso shampoo deixa eu fechar aqui o vidrinho vou colocar aqui ó vou colocar só 10 ml tá mais ou menos eu sei o tanto que dá 10 ml ó ó esse shampoo que eu tô usando é o detox chá verde e extrato cítrico esse shampoo pega neutro tá ó beleza então vai ficar muito fica hidratada vai ficar hidratada vai ficar perfumado porque esse shampoo bem suavezinho o cheiro dele é maravilhoso tá vai ficar perfumado hidratado maravilhoso ó boa hein massa de bolo aí vamos colocar agora o nosso álcool né vamos lá vamos lá vou usar o de cereais tá gente ó mas pra cá você está vendo ó tô comprando assim igual eu pago 20 reais no álcool de cereais ó tá vendo lá ó no álcool de cereais tá vendo então vou colocar aqui ó medir aqui no copinho peraí ó 120 ó 120 tá 120 álcool de cereais eu vou colocar mais pouquinho até as 150 pode colocar né ó e vou colocar 10 do lado de lavanda tá ó se não quiser pode pôr 150 de ali de álcool mesmo ó cadê e 10 ml aqui ó 10 ml tá e esse álcool é uma maravilha gente pra quem não conhece meus álcool perfumado gente é sonho tá esse aqui é de lavanda lavanda seca tá tem lavanda fresca essa aqui é seca que é as do mercado mesmo tá focar aos pouquinhos ó mais perto você está vendo peraí ó quando você coloca assim dá uma reação mas é assim mesmo tá não se preocupe como eu falei parece bolo quem quer um bolinho lembra bolo né gente cada vez que a gente mexe com o sabonete com as bases você lembra de alguma coisa muito interessante isso por isso que eu falo que é uma terapista aqui você não tem ideia quando eu tô fazendo as receitas o maior carinho pra vocês esse momento aqui é o momento meu então eu não te paixão as coisas que eu faço vocês sabem né então o maior carinho pra vocês mesmo ó vou tá colocando aqui devagarzinho com mais um pouquinho do álcool já vou colocar um pouquinho de óleo mas depois eu coloco vou colocar um pouquinho do óleo depois no final eu coloco o óleo de 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 ó Vamos aqui, vamos aqui. Depois, você pode estar borrifando depois com o álcool, tá? Essa espuminha que fica aqui assim, ó. Pode estar borrifando depois, tá? Ó. Ó, vou colocar, opa, vou colocar um pouquinho do álcool, é, do óleo, tá, de algodão, ó. Dois e meio, tá? Se a gente colocar aquela hora lá, gente, ô, cabecinha, mexer aqui, ó. Você pode estar borrifando, tá? Borrifando com o álcool aqui, ó, vamos ver. Tá, pra dar espuma, né? Ó, vai colocando, é borrifando, tá? Ó, ó, vou usar aqui, ó. Vai mexendo, vai colocando, ó. Ó, vai colocando, mexendo, tá? Agora, eu vou pôr na forminha, tá bom? Vamos pôr na forminha. Pera aí, vou abaixar a câmera aqui. Vou pôr aqui na forminha, tá? Ó, ó. Ó, na forminha. Pera aí, vamos ver aqui. Ó, tá colocando aqui. A ver se fica um gruminho, não, não, não se preocupa, tá? Não se preocupa. Aí vai colocando na forminha, ó. Esse aqui eu faço alguma coisa aqui, tá, ó? Vou fazer outra base, esse aqui eu vou fazer outra base, tá? Eu vou colocar 250 ml de água aqui. Não, chazinho que eu fiz o chá, né? Que sobrou um pouco lá. Vou coar com o óculos aqui aqui. E aqui a metade do sabão que sobrou, vou coar com o óculos também aqui, tá? Depois eu volto com vocês quando secar, ok? Beijinhos, até mais, tchau, tchau. Olá, meus amores. Voltei com vocês. Passou as próximas duas horas. Deu tudo certo. Ficou maravilhosa a minha base. Só bem pertinho pra vocês como que ficou, tá? Olha, gente. Olha que lindo. Eu cortei os pedacinhos bem fininhos aqui pra vocês tá vendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha que lindo, ó. Ó. Tá vendo lá meu dedo, ó? Ô, beleza. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui que eu fiz com a... Essa aqui foi o que eu fiz com as sobrinhas. Dá pra que sobrou lá, lembra? Olha, peguei aquela barra... A metadinha da barra de sabão que sobrou. Aí eu dissolvi na... É... 250 ml de água. Com chazinho lá. Fiz o chazinho de novo. Mesmo chazinho que eu fiz naquela hora. Coloquei uma colherzinha só de açúcar. Hum... Um pouquinho só de soro. 20 ml de soro. Mesma coisa do da base. E um pouquinho só de álcool. 50 ml de álcool só. Ficou essa lindeza, olha. Sonhos... Ó, dura. Pedrinha. Pedrinha. Olha a outra aqui que foi... Ai, tá linda, gente. Olha lá. Olha. Ficou uns... Olha como ficou bem de pertinho. Vocês tá vendo, ó? Ficou linda. Ficou tipo com as bolinhas. Nunca tinha visto assim, tá? Ó. Ficou sonho. Ó lá. Ficou com as bolinhas. Nunca tinha visto assim, tá? Sonho, sonho, sonho. Ó. Bem de perto. Vocês tá vendo? Ó que lindo. Tá vendo lá? Ó. Tá sonho. Tô achando tão linda. Tô apaixonada, tá? Cortei só pra vocês terem vendo um pedaço, ó. Tá? É que não tá muito claro agora. Tá começando a escurecer aqui, tá? Mas tá linda, gente. Olha lá. Tá? Tá? Eu... Eu... Agora eu fui lá. Eu cortei, fui lavar a mão. Gente, tá macia. Tá macia. Tá macia. Nossa pele. É a beleza. Ô, mamãe. Logo, logo. Falei sabonetinho. Vocês tá vendo aí. Tá? Tá lindo mesmo. Então, vou mostrar pra vocês as coisas que tem no meu canal aqui, ó. Pra quem não viu ver as bonequinhas depois aí, boneca de sabonete, tá sonho também. Ó, que lindo. Opa, aqui. Olha o palhinho que caiu aqui. Ó. Facinho de fazer, viu, gente? Ó a opção de presente aí, Vídeo das Mães. Todas as ocasiões, né? Ó, aqui sabonetinhos que eu fiz no canal também, ó. Que lindo. Eu fiz um vídeo de... São kits que eu faço. Bem simplesinho pra fazer, tá? Opções também. Aqui. Deixa eu ver o sabonetinho que eu faço também. Ó, que fofinho, gente. Ó. Pode balar qualquer, qualquer... É, tem que se tiver no seu acaso. Ó que belezinha. Tá vendo, ó? Sonho também, ó. Esse também fiz no canal também. Olha que legal. Ó. Tá lindo de coco. Os fogos, viu? Aqui é feito de coco, ervas, né? Rosas, né? E morango. Tá sonho, sonho, sonho. Cheiroso aqui. Ave Maria. E aqui é o sabonetinho de colher. Pra quem não viu, dá uma olhadinha depois. No canal também tem, tá? Muita coisa legal tá no canal. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Ah, vamos lá, né? Parabéns todas as mamães guerreiras lindas. Né? Já fiz algum vídeo falando já. Vocês são heroínas todo dia. Uma luta. Todo dia uma vitória. Então, parabéns, mamãe. Todos vocês. Que Deus beijos a cada uma. Eu quero deixar um grande beijo pra Márcia. Uma, né? Uma charaminha. Que tá entubada com, né? Com essa doença aí que não tá fácil. Então, deixar um grande beijo pra ela. Vai melhorar. Se Deus quiser, logo ela vai estar aí com a gente. Firme e forte. Beijo pra Jéssica. Pra Jayana. Pra todos vocês aí que são mamães, né? Pra Lucênia. Pra Marluce. Pra Cecília. Pra todas as pessoas que são mamães, né? Cida. Maria Aparecida. Pra Célia. Pra todos vocês. Luciene. Pra Deucimari. Pra todos vocês que são mamães, tá? Que agora eu não vou levar o nome de todo mundo aqui. Mas todos vocês mesmo. Beijo a Cristina também. Pedi um beijo de dia pra mim. Beijo, minha queridinha, tá? Todos vocês aí. Todas as mamães do mundo inteiro, tá? De todos os lugares. De todo lugar, de todos os países, tá? Um grande beijo. Ó. Fiquem todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.